Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do G.R. Oliveira Hoje eu trouxe uma gameplay diferenciada Eu vou mostrar nesse vídeo a camuflagem em ouro que eu tirei nas armas no Call of Duty Modern Warfare Espero que vocês gostem do vídeo pessoal Eu estou um tempo sem postar vídeo devido ao trabalho, não estou conseguindo jogar muito Eu faço lives na Mixer, eu vou deixar o link na descrição E na Twitch TV Espero que vocês gostem do vídeo Pessoal, um abraço do G.R. Oliveira E aí 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 Pessoal, chegamos ao final de mais uma gameplay Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu faço lives na Mixer Vou deixar o link na descrição E na Twitch TV E aí 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 E aí